O MG Record começa com um caso inacreditável do homem de 28 anos que matou a mãe e agrediu o padrasto em Ipatinga, no Vale do Aço. A vítima permanece internada em estado grave. O crime foi registrado após um desentendimento familiar no bairro Canaã. De acordo com a polícia, o agressor sofre de transtornos mentais. Um crime bárbaro e que deixou os moradores aterrorizados. Foi nesta casa onde tudo aconteceu. Maria das Graças Ferreira Cunha, de 68 anos, foi morta pauladas pelo próprio filho. O suspeito, de 28 anos, também agrediu o padrasto, Isaías Meireles dos Santos, de 53 anos, que foi internado em estado grave. Testemunhas contaram à polícia que o agressor sofre de transtornos mentais e que o crime ocorreu durante um surto psicótico. De acordo com as investigações, o homem de 28 anos estava em um quarto desta casa jogando videogame, quando repentinamente teve um ataque de fúria, saiu do cômodo e passou a agredir a mãe com golpes de paulada. O padrasto dele tentou defender a esposa, mas também foi atacado. A mulher de 68 anos morreu no local. O homem, de 53 anos, foi levado em estado grave para um hospital. Após o crime, o suspeito fugiu, mas ele retornou ao local do crime poucas horas depois. Ele foi cercado e preso pela polícia militar. O pedaço de madeira usado para atacar as vítimas foi apreendido. É mais um fato que nos surpreende, porque essa conduta, obviamente, ela não tem uma usualidade dentro do crime. Quem comete um crime, principalmente um crime hediondo como esse, ele vai tentar se ausentar do local para fugir à prisão em flagrante. E ele faz isso num primeiro momento, mas ele volta. E aí, quando ele volta, ele foi efetivamente preso. Então, é mais uma conduta que nos chama a atenção, que ela está fora do parâmetro, digamos assim, de aspas, normalidade do que seria a conduta de um homicida. O homem já está no sistema prisional. A polícia vai pedir ao judiciário o incidente de saúde mental dele. O que é que isso nos leva a raciocinar? Duas coisas, né? Já está documentada na ficha dele que ele era usuário de droga, né? Foi indiciado pelo artigo 28 da lei de drogas, que é o artigo do usuário. E também tem a informação que nós estamos aí checando e trazendo os documentos, né? Porque a gente trabalha com informação oficial, não trabalha com boato aqui na delegacia. Mas tem a informação de que ele seria uma pessoa com problemas mentais, o que também é possível, dadas as condições em que o crime foi praticado. A polícia civil já fez autuação desse indivíduo, foi autuado em flagrante. Deu muito trabalho aqui na delegacia, começou a bater cela, gritar, entrou em agitação psicomotora, teve que chamar a equipe para contenção. E foi levado aí para o Seresp, né? Para que seja aí melhor custodiado pelo sistema prisional. E agora vem o inquérito, né? Que nós estamos aí presidindo. E no curso desse inquérito, eu como delegado de polícia, eu vou representar ao juiz para que seja instaurado um incidente de insanidade mental. O que é que é isso? É um procedimento que ele corre em apensa aos autos principais, no qual a pessoa é encaminhada para o exame para uma banca especializada da medicina legal, em Belo Horizonte, né? Que é da polícia civil, a medicina legal. E esses médicos legistas especializados, eles vão fazer um laudo psicológico, opinando no laudo sobre a imputabilidade ou não. O que é que é isso? É a capacidade da pessoa de entendimento e determinação. De entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, para que haja uma pena, para que haja imputação de uma conduta delitiva e a pena-ação no final do processo, é preciso que o autor entenda o que ele estava fazendo, entenda o caráter ilícito e também que, além de entender, ele consiga se determinar no sentido de não fazer aquela conduta. Porque se ele entende e se ele resolve praticar, mesmo podendo optar por não praticar, então ele é uma pessoa que pode receber a pena, ele é imputável. Mas se ele não tem essa capacidade, ele é inimputável e o inimputável não recebe pena, recebe medida de segurança.